Em comemoração à 20ª Semana Nacional de Museus, uma iniciativa do IBRAM, a equipe do Museu Municipal de Berlândia preparou uma série de quatro breves vídeos que, além de oferecer ao público uma reflexão conceitual, apresentam um panorama histórico acerca das entidades museológicas convergindo na própria formação e desenvolvimento do nosso museu. Com isso, espera-se não somente refletir sobre o tema da iniciativa, o poder dos museus, mas, sobretudo, mostrar o potencial transformador da sua interação com seu público, a qual busca informar e produzir conhecimento em fomento de uma vida cidadã mais plena e consciente. Nesse vídeo, iremos falar sobre o histórico do Museu Municipal de Berlândia, o poder dos museus. O Museu Municipal de Berlândia foi criado através da Lei 4.376, de 86, sendo efetivamente implantado em 1987, quando foi realizada a sua primeira exposição, Tecelagem Manual do Artesanato à Indústria. O acervo inicial contava com cerca de 1.400 itens e foi adquirido em 1984, da família do colecionador Argemiro Costa. Desde a sua criação, o museu passou por diversos espaços provisórios, até se estabelecer, em 1996, em sua sede definitiva, o Palácio dos Leões, sede do antigo Paço Municipal. Ao longo de 30 anos, o museu vem lutando para construir a sua identidade no contexto cultural uberlandense. No início, essa luta se deu através de sua própria implantação, já que até aquele momento não havia museus na cidade de Berlândia. Acreditamos que esse pioneirismo construiu, em seu tempo, uma forma de poder cultural, pois, pela primeira vez na história, o público da cidade teve acesso a um acervo de artefatos do cotidiano, reunidos em uma instituição pública, possibilitando a construção de uma narrativa histórica a partir da cultura material. Em sua primeira fase, o museu assumiu a configuração de um museu de ofícios, o que se justificava pelo número expressivo de objetos relacionados a profissões. Nessa época, o objetivo da instituição era o estudo do processo de formação histórica do município, com ênfase na atuação dos agentes produtivos, que, através de seus ofícios, participaram da construção histórica da cidade. Por ser a primeira abordagem desta natureza, a criação do museu de ofícios representou uma grande oportunidade de instigar o debate acerca da escrita da história a partir de pontos de vista alternativos, questionando o primado da história oficial. Porém, esse poder museológico acabou se diluindo entre o propósito didático e a abordagem crítica que figurava em seu plano. Entretanto, deve-se admitir que o poder dos museus não se resume à sua capacidade de refletir ou contestar ideologias e tradições. A sua própria permanência em meio a circunstâncias sociais adversas pode ser um ato de resistência contra as narrativas oficiais. Porém, se as escolhas museológicas beneficiam determinados segmentos sociais em detenimento de outros, isso acaba constituindo um debate que não deve ser evitado. Como instituição cultural, o museu deveria refletir o dinamismo das relações sociais, a alternância dos poderes e as mudanças ocorridas no âmbito acadêmico. Nesse sentido, espera-se que o museu promova mudanças constantes, não somente em suas exposições, como em suas perspectivas de análise. No caso do Museu Municipal de Berlândia, essas mudanças ocorreram no início da década de 1990, quando a equipe de técnicos culturais decidiu alterar o projeto conceitual da instituição, que deixou de ser um museu de ofícios para tornar-se um museu histórico antropológico. Entre outras coisas, essa mudança implicou em uma modificação da forma como se via a história. Ao optar por narrar o processo de formação do município, o museu deixou de lado os ofícios e se concentrou nos grandes fatos históricos, nos marcos de desenvolvimento da cidade. Com isso, novos poderes vieram à tona, como os desbravadores das terras do sertão da farinha podre, que em sua passagem destruíram comunidades indígenas e influíram na formação geopolítica do Triângulo Mineiro. Além de representar relações de poder, o Museu de Berlândia é também um lugar de poder, ainda que pequeno, que se materializa em várias dimensões da vida cotidiana. A título de exemplo, podemos dizer que o museu é visto como um poder, porque ocupa uma edificação que, em diferentes contextos, abrigou instâncias do poder público, prefeitura e câmara de vereadores. Indiretamente, o museu tem a sua imagem associada a essas instituições, o que é um reflexo das relações sociais tecidas em torno desse bem patrimonial. Deve-se ressaltar, no entanto, que o museu é uma instituição cultural que procura, através das suas ações, consolidar-se como um espaço acessível ao público de todos os segmentos sociais. Outra forma de poder seria a função didática exercida pelo museu desde sua fundação, intensificada a partir dos anos 2000. Desde a sua criação, o museu vinha realizando exposições temporárias e itinerantes, não necessariamente ligadas à história do município. Algumas traziam abordagens lúdicas, como hoje tem bruxaria, outras conceituais, como objeto e memória. Independente do tema, essas exposições revelaram o poder do museu como uma fonte de conhecimento, entretenimento e informação, capaz de complementar a função da escola. Sem dúvida, é uma grande responsabilidade, sobretudo se pensarmos que as narrativas aqui construídas estarão contribuindo para a formação de concepções de cultura, história e sociedade, de milhares de estudantes de diversas faixas etárias e níveis de ensino. Com a inauguração da exposição Nossas Raízes, em 2000, essa relação entre museu e poder tornou-se mais evidente e complexa. Essa exposição apresenta recortes da formação do município, desde a fundação da Sesmaria São Francisco de Assis, em 1818, até a formação do primeiro núcleo urbano, em meados do século XIX, passando por representações da cozinha caipira e da casa de comércio. De certa forma, essa narrativa coincide com os conteúdos ensinados no ensino fundamental, o que provocou um grande afluxo de escolas públicas e privadas ao museu. Nesse contexto, aquela função didática, que talvez não fosse prioritária quando da criação do museu, tornou-se mais relevante do que nunca. A comunidade escolar passou a procurar um museu especialmente por sua capacidade de complementar e ampliar os conteúdos trabalhados em sala de aula. Sendo o único com esse perfil na cidade, o Museu Municipal de Uberlândia foi gradativamente adquirindo esse poder educativo, até então restrito às instituições escolares. Além da exposição de longa duração, o museu vem produzindo mostras temporárias sobre diversos temas relacionados ao acervo. Nos últimos quatro anos, temos procurado usar métodos e soluções expográficas que promovam um olhar crítico sobre os temas e objetos em exposição. Em 2018, por exemplo, montamos a exposição Comunicação e Objetos Cotidianos, Linhas que Conectam Mundos, baseadas no elemento linha, tanto como expressão gráfica, como linhas físicas que cruzam o tecido urbano, promovendo a comunicação. Já em 2019, realizamos a Mostra Sustento da Vida, um olhar sobre a cultura do milho, que versava sobre a importância desse grão para a economia e culturas locais. Atualmente, está em cartaz a exposição Palácio de Memórias, que tem como objetivo apresentar a imagem do edifício-sede como elemento deflagrador das memórias e histórias dos moradores de Berlândia, ressignificando nesse processo a própria história do Museu Municipal em conjunção dos elementos arquitetônicos e paisagísticos. Em todas essas propostas, o viés adotado é mais amplo que aquele da narrativa histórica, ainda que a história esteja impregnada nos objetos expostos. Em vez de restringir o enfoque aos fatos da história local, procuramos alargar a abordagem e fazer conexões com a arte de outros lugares, trazendo à baila breves referências a artistas brasileiros, como Arthur Bispo do Rosário, que passou grande parte de sua vida adulta confinado em um manicômio e logrou produzir obras de arte conhecidas em todo o mundo. Por mais que libertárias, essas abordagens flertam também com a noção de poder, já que as possibilidades de se comunicar, se expressar esteticamente ou a simples manutenção de uma cultura agrícola não estão abertas a todos em igual medida. Sempre há barreiras a serem vencidas, preconceitos a serem derrubados. Há uma estrutura socioeconômica que permeia o processo de circulação de bens de consumo, materiais e simbólicos. Para finalizar, basta dizer que o museu está ciente de seu poder, como também de suas limitações. Seu trabalho se faz na confluência de limites e possibilidades, o que implica em reconhecer que nem sempre poderá ser plural, polifônico e colocar dentro de seu mundo expositivo todas as vozes que compõem a algaravia social. Nem por isso deixará de lançar um olhar crítico sobre os poderes que narra e sobre o seu próprio potencial de agente transformador. Música 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 Música